Olá pessoas do YouTube! Estou de volta com o Brave Fencer Musashi, no caso, no episódio 6. No último episódio nós ganhamos vários itens muito legais, como por exemplo, pela primeira vez, e até uma coisa surpreendente foi que o prefeito me deu uma longevity berry, ou seja, um fruto da longevidade, que aumentou meu HP. Eu nunca esperarei que ele faria alguma coisa útil pra mim nesse jogo, mas ele fez. Pelo menos, é a prova de que as pessoas mudam suas atitudes. E agora nós teremos que ir até a montanha Twin Peaks pra nos encontrar com o Hootrick. De acordo com o que disse o administrador de Steam Forest, o maior de Steam Woods, ele falou que foi avistado na montanha Twin Peaks uma pessoa com uma capa preta e uma máscara. No caso, bate com a descrição do Hootrick. Então nós vamos pra lá agora mesmo. Vamos falar com o guardinha aqui. Pra ele nos deixar passar e vamos lá. Não se preocupe que não vai ser uma repetição desse Dungeon, porque eu vou pegar meio que uma rota alternativa pra poder me encontrar com o Hootrick. Então... Não se preocupem. Pelo menos eu fico feliz só de ouvir essa musiquinha dessa área. Além de musiquinha épica, ainda ficou com o final da tarde. Ou seja, no porro do sol. Vai ser uma batalha bem épica com o Hootrick, pelo visto. Morra! Nem morreu. Só foi pra... Ó, lá daquele outro lado vocês podem ver que é o caminho que eu tomaria se eu quisesse escalar a montanha. Só que não é o caso agora. Vamos seguindo em frente. Estamos quase chegando lá. Eu vou me encontrar com o Hootrick próximo mais ou menos de onde ficava aquela caixa das memórias. É bem aqui, ó. Que aliás, eu vou até aproveitar essa chance pra guardar minhas memórias aqui. Quero que eu vou fazer minha memória. Pronto. Se eu, se eu, por acaso, falhar nesse duelo com Hootrick, eu posso voltar diretamente daqui. Se bem que toda vez que eu uso uma caixa de memória, é me é cobrado uma taxa de 50% do meu dinheiro. Então não é uma coisa muito boa de se fazer, né? Lá está ele. Ei, idiota! Hã? Musashi? Eu vou pegar você pra você ter destruído o Steam Knight. Sim, sim. Onde é que está a princesa? Você não quer saber disso. Isso com certeza. Ah, sim. Eu não tenho tempo pra ficar conversando com você. Um dos cinco pergaminhos está logo ali em cima. Eu não posso deixar você ficar no meu caminho. O quê? Tem um pergaminho aqui próximo? Ah, droga. Você descobriu. O último que chegar lá em cima vai ser um ovo podre. É que eu vou ter que fazer uma corridinha com ele. Vou ter que escalar isso aqui o mais rápido possível. E chegar lá antes dele. No caso, eu tenho que apertar alternadamente o botão quadrado e triângulo. Não sei se vocês já perceberam isso. Droga, caímos. Droga. De novo. Às vezes isso acontece, porque aparecem aquelas plataformas idiotas que fazem a gente cair. Mas, pelo menos, se essas plataformas aparecem, elas também fazem ele cair. Então... Será que agora eu vou direto? Eu espero... Ah, agora eu fiquei em cima. Legal. O jogo bogou um pouquinho em meu favor. Vamos lá, Musashi. Ah, estou vencendo. Você é muito lerdo pra subir aqui e me vencer, companheiro. Vamos ver. Aí o Musashi pegou uma pedra e joga nele. Vale ressaltar que se eu perdesse essa corrida, ele que ia fazer isso comigo. Ele ia pegar uma pedra e ia me tacar em mim e ia dar game over. Agora que o Rootrick foi derrotado, eu posso finalmente pegar o pergaminho. Que legal, Musashi. Muito espertinho dessa parte. Vamos pegar o pergaminho. Está bem que ele. Esse é um dos pergaminhos? Ih, ficou de noite. Que coisa épica, né? Coincidentemente. Agora, acho que a gente tem que usar a lúmina aqui pra... Pra quebrar o selo do pergaminho. E é isso aí. Agora a lúmina ficou mais forte. Yeah! Musashi recebeu o pergaminho da terra. Você agora pode causar tremores, que irão temporariamente parar os seus inimigos. E causar certos tipos de pedras... Melhor, causar a queda de certas pedras. Pra fazer certas pedras caírem, pra ser mais estiloso gramaticalmente. O que foi isso? O terremoto? O pergaminho da terra foi absorvido. O que? O que? A espada? Lúmina fala? Eu não estou falando. Eu estou me comunicando telepaticamente. Isso é assustador. Destrua o guardião do emblema. Hã? O que é isso? O que é o guardião do emblema? Ele está protegendo o emblema. Um emblema? Isso não ficou muito claro, mas... De qualquer forma, eu preciso matá-lo, certo? Ei, Lúmina, talvez você possa me dizer onde ele está. Só que ela silencia. Ah... Ele ficou calado. Ah, quem se importa? Acho que eu teria que perguntar pra alguém do castelo. Eles irão me ajudar. Como vocês podem ver, eu posso estar aparentemente preso aqui, né? Mas tem um pedregulho meio esquisito aqui. Pra eu fazer esse pedregulho cair, eu tenho que usar o novo especial que eu ganhei da Lúmina. Nota que quando eu seguro o botão R1 e aperto o botão triângulo, eu faço esse ataque giratório como eu sempre fiz. Mas, se eu for no menu e selecionar aqui, Urge, que é o pergaminho da terra, Nota que o símbolozinho do canto inferior esquerdo mudou. Isso significa que eu ativei o pergaminho da terra. Aí eu faço o mesmo ataque. Eu seguro o botão R e aperto o triângulo. E eu faço o novo ataque, que é esse... Esse ataque da tremedeira. Esse ataque também serve pra paralisar os inimigos temporariamente. Agora vamos cair bem aqui. Eu vou tentar cair de certa maneira. Vamos lá. Ah, maldito. Toma isso. Agora eu tô foderoso. Mais ou menos por aqui vai ter um minko pra eu pegar. Quem não sabe, minko é aquele animalzinho que me dá um fruto da longevidade. Mas pra que o minko apareça, eu vou precisar primeiro entrar aqui e depois sair em seguida. Pelo seguinte motivo. Porque quando eu entrei na montanha Twin Peaks, já estava de dia. Então, pra que o minko apareça num cenário como esse, em que há uma transição do dia pra noite, eu preciso pelo menos passar por uma transição de tela, que é isso que eu fiz agora. Se eu não fizesse isso, o minko não ia aparecer, mesmo estando de noite. Acho que deve ser algum bug do jogo, então não sei se eles realmente tiverem a intenção de fazer isso. Mas nessas circunstâncias que eu falei pra vocês, se vocês entrarem na área onde o minko está durante o dia e de repente ficarem de noite, o minko não vai aparecer de imediato. Vocês têm que passar por uma transição de tela pra que ele apareça, como eu fiz agora. Agora vamos pegar ele. Vem cá, minko. E novamente eu ganhei um fruto da longevidade. Belezoca. E agora... Como agora eu tenho o L Bracer, eu posso agora pegar alguns itens especiais que estão lá no topo da montanha. Não apenas o L Bracer, mas esse novo ataque do terremoto que eu ganhei do pergaminho, também vai ser usado pra eu pegar um baúzinho lá em cima. Só que eu vou deixar isso pra depois, quando eu já tiver mais uma habilidade necessária pra pegar um Binch of Field lá em cima. Não sei se vocês se lembram que tinha um certo Binch of Field que eu não pude pegar lá. Então, quando eu tiver a habilidade certa pra pegar aquele Binch of Field, eu subo e pego logo tudo de uma vez. Pelo menos eu não preciso ficar fazendo várias visitas repetidas no topo da montanha Twin Peaks. Eu quero meio que... Facilitar as coisas pra mim, pra vocês não terem que ficar vendo eu repetir os mesmos Twin Peaks repetidas vezes, né? Então vamos agora voltar... Como é isso? Vamos sair da montanha Twin Peaks e voltar pra... Pra o nosso vilarejo e falar com o velhote. O velhote faz nos dizer o que a gente tem que fazer pra achar esse guardião do emblema. Pra quem não sabe, como eu peguei o pergaminho da terra, então isso significa que eu vou ter que agora enfrentar o guardião... O guardião do emblema da terra. E quando eu fizer isso, a Lumina vai ganhar poderes maiores. Pelo menos é isso que diz o enredo do jogo. Toma isso, caramba. Não brinque comigo. Apareça. Deixa eu ver aqui como é que tá o treinamento das minhas espadas. Level 6, Lumina e Fusion. Que, aliás, é bom ressaltar... Não sei se eu já falei isso pra vocês. Eu acho que eu já falei, mas... Por via das dúvidas... Existe um limite de quanto a gente pode ganhar de experiência... Durante determinado tempo no jogo. Só quando eu derrotar o próximo chefão que eu vou poder avançar mais ainda na minha experiência das minhas armas. Ei, onde você estava, companheiro? Bem... Eu tinha coisas a fazer, você sabe? Falando nisso, Musashi, como é que está indo sua jornada? Graças a você, eu consegui o pergaminho da terra. Ah, eu esqueci de devolver pra você outro seu tesouro. É chamado de Elbrace. Deve ter algum tipo de poder especial. Não, está tudo bem, Musashi. Você deve ficar equipado com essa peça de armadura lendária. Você deve coletar os cinco pergaminhos e trazer paz a este mundo. Tudo bem, obrigado. Ah sim, você sabe o que são os guardiões dos emblemas? Os guardiões dos emblemas. Eles guardam os emblemas, que são que uma vez... Eles são libertados quando você pega um pergaminho. Talvez, pelo fato de você ter pegado o pergaminho da terra, ele foi liberto e está esperando no Hell Valley. E quando cada emblema é liberado, o poder da Lúmina será aumentado. De qualquer forma, companheiro. Então, tudo o que eu preciso é pulverizar esse guardião do emblema e libertar o emblema, né? Bem, então eu vou para o Hell's Valley. Vejo você depois. Ei, espere. Aquele lugar já foi usado como uma prisão de segurança máxima, controlado pelo palácio. Não será tão fácil você acessar aquele lugar, cara. Ah, é? Então eu vou voltar para o castelo e perguntar para o velhote. John, o que você vai fazer? Hum, cara, eu não sei. Eu acho que eu vou começar a procurar pelo próximo tesouro. Boa sorte, Musashi. Vamos lá, Leno. Ou seja, eu vou ter que ir para Hell's Valley. Oh, quase esqueci. Eu tenho que ir para o palácio e pegar permissão para ir para o Hell's Valley. Para quem não sabe, Hell's Valley é uma área que fica próxima de Twin Peaks. Que eu ainda não explorei porque eu sabia que lá não tinha como eu avançar mais. Mas Hell's Valley, numa tradução literal, significaria o Vale do Inferno. Ou então, o Vale Infernal. É lá que eu vou enfrentar o próximo chefão. Que vai ser o guardião do emblema. O guardião do emblema da terra. Porque cada vez que eu pego um pergaminho de um certo elemento, o guardião do emblema daquele elemento também vai ser libertado e eu vou ter que enfrentar ele. São rotinas do jogo, né? O jogo foi estruturado dessa forma e eu vou ter que seguir o que o jogo está mandando. Então vamos falar com os velhotes para ele nos arranjar uma maneira de alcançar o Hell's Valley. Visitar. Ei, velhote. Como é que eu chego até o Vale do Inferno? O quê? Você disse Vale do Inferno? Eu entendo. Eu prepararei tudo. Contudo, tenho um problema. Que tipo de problema? Nós não temos pessoas suficientes. Eu não preciso de ajuda. Eu posso fazer isso sozinho. Você precisa de quatro pessoas para abrir o portão para o Vale do Inferno. Porque quatro alavancas precisam ser pressionadas simultaneamente para poder abrir. Desta forma, eu preciso que você ache pessoas que irão lhe ajudar. Elas devem estar em áreas que você já possa explorar atualmente. Aqueles que poderão lhe ajudar são das pessoas que você já salvou são... Soldado Lardwik, Mercenário Maitloth, Carpinteiro Carvey e Cavaleiro Lardwik. Você tem as quatro pessoas. Se o Musashi, as preparações para ir para o Vale do Inferno já estão completas. Eu direi ao time para lhe aguardar próximo da entrada do Vale do Inferno. Que legal. Isso é tão impressionante. Falando nisso, senhor Musashi... Por que você precisa ir para o Vale do Inferno? Você quer dizer que você não sabe? Bem, é claro que não. Eu não sou uma pessoa enxerida. É porque eu preciso pulverizar o guardião do emblema e libertar o emblema da Terra. Vejo você depois, velhote. Boa sorte. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu vim fazer... Make myself at home. Sleep. Para eu recuperar meu cansaço e poder enfrentar o chefão em força total. Acho que vou salvar o jogo também, por via das dúvidas, né? File 3. Beleza. E agora vamos enfrentar o guardião do emblema. Eu espero que o meu tempo do episódio não esteja sendo totalmente usado. Eu estou tentando ir o mais rápido possível porque eu não quero ter que partir esse episódio em dois. Porque eu estou quase terminando esse capítulo do jogo. Ficaria um pouco chato eu ter que deixar a luta com os chefãos para outro episódio distinto. Eu quero logo fazer isso tudo agora. Para agilizar as coisas aqui. Vamos indo. O Hell's Valley fica próximo da montanha Twin Peaks. Então é só a gente ir lá. Vamos subindo aqui. E as quatro pessoas que vão me ajudar a abrir o portão já vão estar lá esperando por mim. Em vez de ir para a esquerda, como se eu quisesse ir para a montanha Twin Peaks, eu vou para a direita. O que está dizendo a plaquinha? Hell's Valley é para a direita. E vamos indo. E vamos indo. Hell's Valley, o vale do inferno. Pode perceber que tem uma grande vão com espinhos. Para eu poder atravessar isso aqui, eu tenho que usar a minha habilidade especial do emblema da terra. Aí a pedra cai e eu posso atravessar. Eu uso de novo a habilidade. E a outra pedra cai e eu posso atravessar. Beleza. Tem também um Bint of Field aqui. É a costureira Luntita. É a costureira Luntita. Ela falou tecido lendário. Talvez seja um item essencial para eu conseguir mais uma peça da minha armadura lendária. Então depois eu vou voltar no castelo e falar com essa costureira. Talvez ela me diga mais informação importante. Então vamos indo. Vamos indo. Vamos abrir o portão para você. Vamos abrir o portão para você. E abrir a porta. Sim, nós vamos. Sim, nós vamos. Ok, vamos ir para a porta da Hell's Valley. Vamos abrir o portão para você. Vamos abrir o portão para você. Então vamos abrir o portão para você. Vamos abrir o portão para você. Vamos abrir a porta da Hell's Valley. que irão passar nesse baldezinho aqui e se você joga esses objetos dessa altura o objeto será levar a dano contudo se um de nós for machucado nós ficaremos temporariamente impossibilitados de lhe ajudar não se preocupe eu não deixarei nada acontecer com vocês ele está aqui ou seja esses ajudantes vão me ajudar aqui para matar esse chefão que vai ficar passando aqui no meio da arena um baldezinho com algumas armas para atacar no chefão incluindo bombas ou até pedras para fazer o balde cair eu tenho que usar o poder da terra o terremoto da terremoto terrestre falando de maneira de maneira pleonástica ó eu joguei as bombinhas nele e se ele tentar escalar as parede dessa arena e tentar atacar eles eu também tenho que fazer o ataque do terremoto para impedir que ele ataque meus amiguinhos meus amiguinhos são que me ajudam a matar ele né então a lá vem uma pedra agora beleza agora quando ele fica assim atordoado eu usar a lúmia nele para tirar uma boa quantidade de dano nele eu tenho que fazer isso três vezes até ele morrer por sorte ele só tá usando os ataques fáceis de desviar e essa revinha que caiu aí é um antídoto porque às vezes ele solta um ataque de de veneno e essa revinha serve para me curar agora 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 é isso desgraçado eu gosto quando vem as pedras porque as pedras causam mais dano nele do que a ele quer atacar meus amiguinhos também isso e já levou umas bombinhas nele né e ele que vai usar o bafo de lama dele eu acho que esse é o ataque mais fácil de desviar se a gente souber mais ou menos onde ele vai soltar esse ataque fica fácil e ele quer atacar meus amiguinhos volte aqui não se atreva a atacar meus amiguinhos porque sem eles eu não posso te derrotar e agora ele vai usar o ataque do veneno dele quando ele enfia a calda no chão ele fica ele tenta envenenar então você tem que ficar andando para todos os lados para evitar que isso aconteça é uma estratégia básica e sempre que ele tentar escalar a parede impeçam que ele suba até lá que senão vai dar merda agora agora vamos atacar ele com a lúmina pronto já ataquei ele duas vezes mais uma vez ele vai morrer agora 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 quando a pedra cai no chão sozinho eu posso catar a pedra e tacar nele só que eu falhei miseravamente até que eu tô indo bem nessa luta de novo caramba deixa eles em paz eles não fizeram nada pra você vai usar o ataque o bafo de lama dele agora é a pedra droga 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 não era pra ele ter me atacado agora pegou ele beleza depois que ele leva uma certa quantidade de dano aí sim que ele fica vulnerável para eu atacar ele até que eu tô indo bem eu já teve outras vezes que eu lutei contra esse chefão que eu me ferrei legal dessa vez até que eu tô indo com uma performance muito boa e agora não ainda não é não volte aqui não ataque meus amiguinhos droga perdi uma pedra ele vai querer me envenenar droga quando ele começa quando ele enfia a cadena no chão você tem que ficar correndo feito doidos não fiquem parados num lugar só de novo ele tem que envenenar fiquem andando andando agora agora atacar ele beleza derrotei ele e parece que ele vai explodir estilo megamen beleza derrotei o segundo chefão galera e aqui está o emblema da terra musashi recebeu o núcleo do escúpio que é o nome do chefão o emblema da terra foi liberado o limite de nível foi aumentado o bp máximo foi aumentado em 25 pontos os status negativos foram curados que refrescante parabéns senhor musashi parabéns senhor musashi o plano foi um sucesso sucesso você seria um ótimo carpinteiro eu não poderia eu não conseguia ter feito isso sem você pessoal porque nós não voltamos para o palácio e descansamos e é isso aí agora que eu peguei o emblema da terra eu posso ganhar mais experiência do que antes ou seja eu posso alcançar maiores níveis de poder e aí está o império triste quente eu nunca sei pronunciar esse nome direito eu nunca sei pronunciar esse nome direito mas esse é o império maligno das trevas que quer ferrar com musashi e roubar a lumina parece que nossos vilões estão tendo uma reunião esse idiota esse idiota rudrick estava tão próximo de pegar o pergaminho eu sinto muito eu sinto muito furroflatsky mas a missão vambi será um sucesso e o que que é isso o que é a missão vambi uma pesquisa que estava tendo há muito tempo com os soldados de bichonon e usando esses resultados nós iremos teremos um pouco de diversão com musashi eu espero que sim querida é melhor você não desperdiçar meu valioso tempo eu tenho unhas a usar de qualquer forma faça o que você puder querida fique quieta irmãzinha eu vou mostrar para você eu posso conseguir se eu me esforçar o suficiente bem mesmo que isso aconteça nós queremos o nosso amado ex imperador esteja orgulhoso da gente contanto que nós tenhamos lumina e os cinco pergaminhos nós poderemos reconstruir o império bubbles eu estou contando com você caprichola posso contar com você também coronel caprichola você pode imperador e capítulo 3 mission vambi vejo vocês no próximo episódio galera ah não vai logo ver quais são as que vai ter agora eu tenho um mau pressentimento de que alguma coisa está de errado com a vila mas isso eu vou descobrir no próximo episódio ah não vai logo salvar o jogo então como você já sabe eu já estou no capítulo 3 do jogo ou seja eu já estou um passo a frente próximo de zerar o jogo porque esse jogo é dividido em capítulos cada capítulo geralmente é um é um momento de pegar um pergaminho nossa aliás tem até um monstro aqui que que é isso monstros aparecem de noite agora na na vila isso não pode ser nada bom mas no próximo episódio eu irei me interar melhor sobre essa situação aqui vamos salvar o jogo lindamente e é isso aí galera vejo vocês no próximo episódio onde nós iremos descobrir o que está acontecendo com a vila porque as pessoas estão ou melhor porque que zumbis estão aparecendo durante a noite e é isso aí até a próxima e tchau 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 tchau